Muito bom dia pessoal, tudo bem com todos vocês? Eu estou aqui na BR-110, já no entrocamento dela com a BR-101 Aos que vem acompanhando aí, eu saí da Paraíba Fui até Campina Grande, de Campina Grande eu desci para Caruaru De Caruaru eu fui sentido Garanhões, Paulo Afonso E de Paulo Afonso eu estou descendo aqui direto até o entrocamento com a BR-101 Da BR-101 eu irei ali a Lagoinhas, um pouco mais à frente Porque eu não me lembro o nome do município agora E depois subi Feira de Santana E irei descer a Rio Bahia direto até além Paraíba E depois pegar a rodovia Presidente Dutra em Volta Redonda Meu destino é até Guarulhos Eu fiz uns vídeos aí do meu caminho da ida de Guarulhos até a Paraíba Foi um caminho diferente desse que eu irei fazer agora Eu fui pela rodovia Fernão Dias até o contorno de Betim Depois sentido Curvelo, Montes Claros E de Montes Claros a BR-251 Até a Rio Bahia Da Rio Bahia eu subi Feira de Santana E de Feira de Santana eu continuei subindo até Serrinha Depois de Serrinha eu peguei sentido Ribeira do Pombal E de Ribeira do Pombal eu fiz o mesmo caminho Paulo Afonso, Garanhuns Caruaru, Campina Grande Estou fazendo caminhos alternativos para estar mostrando para vocês aí As condições Como estão as estradas Tem vários vídeos aí no canal de vários trechos aí das estradas Se você não é inscrito e quiser dar uma olhada Já se inscreve aí no canal Dá uma olhadinha lá E também passei quanto que eu gastei com combustível Distância, quanto que eu andei A média do preço do combustível Nas datas de hoje A data do vídeo está aí no canto aí Aí embaixo, é só você dar uma olhada Então Passei valor de pedágio também Quanto que eu gastei com alimentação, com hospedagem Enfim, passei os gastos todinho que eu tive na estrada E a mesma coisa eu irei fazer quando eu terminar essa viagem de volta Irei fazer um vídeo De todo o gasto que eu tive na viagem de volta Bom, aqui estou me aproximando já do entrocamento Aqui do acesso à BR-110 Vamos aqui comigo Bom, aqui eu irei manter a... Vou pegar a direita, né? Porque eu vou no sentido sul Não vou no sentido norte Então aqui eu vou pegar o sentido salvador Não aracajú Estamos a nove quilômetros aqui de Alagoinhas E aqui estamos na BR-101 Vamos levar vocês um pedacinho dela aqui Para vocês verem como que está Junto comigo Já faz um tempo que eu passei nesse pedaço aqui A última vez que eu passei estava bem ruim esse pedacinho aqui de Alagoinhas Vamos ver como está hoje em dia 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 E parece que tá bom agora, o asfalto tá todo novo, não tem nem a faixa ainda Não tem nem a faixa, não tem nem a faixa ainda 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 Bom pessoal, aqui já é o município de Alagoinhas Uma das entradas aqui Eu vou estar encerrando esse vídeo aqui Agradeço a todos que assistiram até o final Se gostaram do vídeo, não esquece de curtir por favor Espero revê-los aí numa próxima viagem ou na continuação dessa Fiquem todos com Deus e um forte abraço E aí E aí E aí